E aí galerinha, esse aqui é o motor de partida do novo Uno, Uno Uno Evo, eu acho que do Palio também, que a Fiat compartilha as mesmas peças, né? Esse é o motor de arranque, motor de partida, foi tirado do carro do meu pai porque ele deu um problemazinho nas escovas e como ele foi levado de guinche para autorizado, autorizada não coloca escova, né? Tipo, não vê qual é o defeito, bota a peça nova, então foi colocado no novo e ficou esse aqui para a gente ver qual é o problema dele, né? Eu já abri ele já antes e o problema todinho só foi as escovas mesmo, elas quebraram, tipo, gastaram mesmo, né? Chegaram ao final de gastar, foi tanto que deu até um curto que quebrou essas duas pecinhas aqui, ó. Então quer dizer que foi as escovas que gastaram. Aí ele está fechado porque eu estava esperando chegar a peça nova, né? A gente comprou, ó, vem da Alemanha. Diz que é peça original, né? Como ele é um Bosch, né? Foi comprado o Bosch, as escovas novas, ó. Custou 60 reais, se eu não me engano. 60 reais. E lá falou que era original, né? Eu achei um pouquinho os fios assim mais finos, né? Aqui é um pouquinho mais grosso, aqui já é um pouquinho mais fino. Essa aqui da base também, ó, eu achei um pouquinho mais fino, mas como eles falam que é original, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a colocação. Vou abrir para limpar, né? E vou fazer a colocação dele. Aí aqui, gente, a gente precisa de uma chave 8, né? Para abrir aqui. Precisa de uma chave torque para abrir aqui. Eu não sei qual o número da chave torque. E aqui atrás tem uma chave de fenda que é para tirar esse porta-poeira aqui, né? Ele é uma espécie de uma tampinha. Eu acho que eu fechei demais ele. Tem que pegar uma mais fininha. Mas a gente precisa de uma chave de fenda só para levantar ele aqui e tirar. É um porta... Ó, ele fica... Ele até gira. E essa chave até acho que ela é mais fininha. Ó, saiu. Vem, gente, ó. Engraçado que saiu até a... Eu não tinha colocado a bucha no lugar, né? Essa peça aqui é a trava que fica aqui, gente, ó. Tá vendo? Ela trava. Ela não é de pressão. Esse porta... Porta-poeira aqui, ele vai segurar para ela não sair do lugar. Né? O engraçado disso aqui... Vou tirar aqui para não perder. Aí a gente vai dar uma limpada com gasolina nas peças. Quando eu fui tirar a primeira vez, eu tive que passar uma... Uma lixazinha nessa parte aqui, porque ele estava travando de sair aqui na bucha, né? Como o carro é um carro novo, quando ele queimou, eu estava observando que esse motor de arranque, ele veio com problema de vedação, gente. Aqui, ó. Ele tem a parte para sair água, caso entre água, né? Porque ele fica muito em cima. Mas como aqui é sítio, então entrou muita poeira e acabou estragando as buchas, né? Aí eu comprei para ver se dava certo com a questão de reformar. Aqui pode ter queimado também o induzido, né? Mas como ele está completinho, a gente bota, se funcionar, vai ficar de reserva. Aqui são esses dois parafusos. Como ele já está sem a escova, eu posso tirar. Mas o certo seria tirar a primeira, esse aqui. Eu vou tirar como se eu estivesse fazendo a primeira desmontagem aqui. Vamos ver aqui. Aqui são dois parafusos torques. Então, lembrando, está folgado, gente, porque eu já abri para tirar. Para poder levar a peça para comprar. Ó, o band dele, ele solta. Essa parte aqui solta, diferente de outros carros que não soltam. Aqui a gente já pode tirar. A gente vai dar uma limpada. Esse modelo aqui, eu notei que ele é diferente dos que eu já tinha aberto. Ele é rolamentado, ó. Não sei se dá para perceber aí dentro, gente. Ó, ele tem rolamento aqui. Já percebi que o rolamento dele está bom. Está certo? Então é só limpar mesmo. Ó, a carcaça está ímpida, né? A tampa. Essa borrachinha fica ali. Aí, eu percebi que dos outros, eu não lembro disso aqui sair, não. Não sei se saía, mas esse aqui sai. Então a gente vai dar também uma limpadinha nisso aqui. Nessa peça não, mas nessa aqui a gente vai limpar. Talvez botar um pouquinho de graxa. Eu acho que bendes é isso aqui, desculpa falar. Mas esse aqui deve ser o atuador. Não sei como é que chama esse danado, não. Eu acho que é automático. Isso aqui chama automático. E o bendes é isso aqui. Eu não sou mecânico, desculpa aí a expressão aí. Aqui, gente, a tampa é a parte de trás, né? Ó, como eu falei para vocês, essa tampa aqui... Ela saiu com dificuldade nessa hora aqui. Então eu tive que passar uma lixinha só para tirar. É como se tivesse criado uma rebarbazinha nessa parte aqui. Criou uma rebarba. E essa rebarba fez com que o... Dificultasse a saída, né? Pronto, aqui já é a força do magneto mesmo. Se vocês observarem, a mola... Que vem aqui dentro, ela chegou a tocar aqui, ó. Até gastar. Ele só parou de funcionar porque quebrou. O fio quebrou. Vocês podem ver aqui, ó. E ele parou de funcionar. Mas mesmo assim, ó. E é porque eu já passei uma lixinha fininha, né? Para limpar isso aqui. Ficou desse jeito. Aqui também eu vou passar gasolina para dar uma limpada. Ó. Eu observei essa bucha dele daqui. E ainda está boa. Porque se tiver... Se aqui tiver com muita folga, vai ficar pesado na partida, né? Mas eu observei que a folga aqui, ó. Está... Não está muito gasto. Como era de um carro novo, 20 mil quilômetros, quando deu defeito. Aí eu acredito que o motor está muito zero. Os motores mais novos de partida já é com imã, né? Os outros antigamente tinham uma bobina. Esse aqui já é o imã mesmo. Ele não tem bobina de campo aqui. Já é um acessório melhor. E agora eu vou limpar com gasolina e depois eu mostro aí para vocês o resultado. O rolamento aqui, ó. Foi colocado aqui, tá bom. Tá macio. Sem problema nenhum. Agora a bucha aqui, ela tem um pouquinho de folga. Se fosse para... Se fosse num cara que consertasse isso aqui, seria bom trocar a bucha, né? Eu acho que o ideal seria trocar. Mas não está com essas folgas todas, não. Mas, ó. Está indo até... Está bem, ó. Mas se fosse para trocar, no caso, se fosse para manutenção, teria que trocar. Mas essa aqui está bem, né? Está boa. Aparentemente está tudo normal. Eu lixei aqui, ó. Onde a mola pegou, né? Que fez essa linha aí. Mas está funcionando. Aqui está tudo tranquilo. O atuadorzinho aqui está macio também. Não tem. Tem só um pouquinho de folga. Quase nada. Está funcionando normalmente. Então vai ser só colocar mesmo as buchas. As escovas, né? Colocar as escovas e fechar. E agora eu vou passar a graxa. Passar a graxa aqui no rolamento. E... Passar só um pouquinho de graxa aqui. Quase nada, né? E num porta... Num guarda-pó aqui. Segura a trava. Que é essa travinha aqui, ó. Eu também coloco o graxa. Então, gente, ó. Já coloquei graxa. Coloquei um pouquinho de graxa só aqui atrás. É... Aqui dentro tem um rolamento. No Bendes. Que ele... Quando fica muito folgado, deixa o motor pesado. Então, por isso que muitas vezes temos que trocar. Mas é como eu falei para vocês. Foi trocado com 30 mil quilômetros. Não foi nem 30. Foi 20 e poucos mil. Né? Já acredito que foi que entrou água e acabou as escovas, né? Fiz até quebrar, ó. Vocês estão vendo aqui. Então, botei graxa aqui. Botei só um pouquinho de graxa aqui. No rolamento, ó. Foi colocada a graxa, ó. O rolamento está super macio, gente, ó. Está bem tranquilo, ó. Quer dizer, não precisaria trocar, né? E a gente vai fazer a montagem dele agora. Vamos lá. Vamos baixar o... Colocar o bracinho do atuador aqui. A gente pega essa parte do atuador. Ele tem uma molinha. A posição... Essa pequena, sempre virada para baixo, né? Que vai pegar o cabo das escovas. E aqui eu vou botar os parafusos. Lembrando que aqui é uma chave torque. Como é que bota aqui? Vou só encostar. Botar o outro. Pronto. O atuador está aqui no lugar. O bracinho também está no lugar. A gente vem agora com essa capa aqui, ó. A gente não pode esquecer, gente. Botar a borrachazinha, ó. Tem uma borracha. Eu acabei esquecendo de botar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Essa borracha... Ela é para não deixar entrar sujeira aqui, ó. Como eu não apertei, eu consigo botar. Mas se eu tivesse apertado, não tinha como botar. Né? É a parte que vai encaixar nessa borracha. Tem a força dos hinos, né? Puxada é grande. Deixa eu ver... Posição... Tá aqui. Encaixada. Aí aqui vem a parte mais delicada. Só que quando você... Tipo, se você não comprar, for fazer só uma revisão... É... Tirar essa parte aqui é meio complicado para colocar de volta. Como a gente compra novo, ele já vem com esse... Esse apoio aqui, né? Então, aqui o apoio, gente. É só colocar, ó. Deixa eu ver para vocês. Colocou aqui, ó. Empurrou. Pronto. As escovas já estão no lugar, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei o contrário. Agora que eu percebi. Não é que tem nada não. A gente tira. Bota de volta o suporte aqui. Ele vai vir uma boa. Aquele agente boa com a gente, ó. Pronto. Feito uma boa. Vamos botar aqui, ó. Então, agora é do jeito certo. Vou botar aqui. Pronto. A gente vai botar agora aqui. Pronto. Entrei. Colocado. Isso aqui vai vir para cá, ó. Isso aqui. Isso aí foi a porca de trás. Deixa eu tirar aqui de volta. Ah, não. Mas já está ali. Isso mesmo. Bota essa aqui. Bota essa aqui. Bota de pressão. Depois eu aperto. Pronto. Colocado as escovas. Vamos ver aqui o... Está girando direitinho. Então, está aqui, gente. Agora, ó. Como eu disse a vocês. Botei um pouquinho de graxa. Né? Aí, essa parte aqui eu tenho que colocar com esses parafusos. Com esses aqui, ó. Questão da tampa. Como o modelo está assim, a tampa fica nesse formato aqui, ó. Vamos ver se está certinho. Eu tenho que botar esse pino dentro desse pino aqui, ó. Esse aqui é o que eu não estou achando aqui embaixo. Mas eu acho que eu acho que não tem mesmo, não. Vamos ver aqui. Tem que encaixar. Encaixou no pino. Ó. O que eu estou achando é que está diferente aqui, ó. Não está alinhado. Vamos ver se é... Outra posição. Pode ser que seja. Tem outro... Tem outro... Outra ranhura aqui. É... Essa aqui ficou alinhada. Essa tampa deve ser feita para diversos tipos, né, de modelo. Cada um tem a sua ranhura. E essa chavinha aqui. Essa chavinha aqui deve ter no mínimo uns 20 anos. Por aí assim. Pela cara dela aqui. O que é interessante é que ela funciona. Eu estava olhando. Tem um fio. Aqui já vem. Depois eu dou o aperto final. Ó. Acho que o problema desse... Desse... Motor foi essa folga, ó. Dá para ver aqui, ó. A frecha que ele tem, ó. Então isso aqui fez entrar a poeira, ó. Ele era para ser verdadeiro como esse lado aqui, ó. É como se essa tampa tivesse sido apertada demais. E ela tivesse empenada aqui no meio, ó. Dos dois lados. Esse dá foco, ó. Dos dois lados ele... Ele abriu demais. Tanto esse como esse. E é perto das escovas, né. Entrou poeira e terminou gastando. Dá só um aperto aqui. Para a gente já fazer o teste. Pronto. Está aí. Agora vem a parte da... Do fundinho aqui, ó. Tem uma arruela. Junto com a arruela vem esse aqui. Ele tem um lado, ó. O lado que trabalha mais retinho, ó. Mais plano. E esse outro aqui que fica em cima. E agora a gente enche de graxa aqui, ó. O fundinho. E bota. Uma batidinha aqui. Vamos lá, né. Tirar o excesso. Pronto, gente. Vocês vão ver daqui a pouco testando ali na bateria do carro. Aparentemente já bom. Só agora vamos saber na prática. Pois é, gente. Vamos testar aqui. Improvisado. Mas só para ver mesmo se ele vai tocar. Vamos lá, Kim. Segura aí. A lapada é grande. Ó. Segurou a lapada. Sentiu? Sentiu. Beleza. Valeu, gente. Funcionando direitinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.